Bom galerinha, sejam bem-vindos a nova série do canal que vai se chamar Menino Lobo Vai ser uma série muito legal mesmo e eu espero contar com todo mundo aqui embaixo com um like, beleza? Bom, ainda hoje vamos ter Boruto e Kurama, Boruto vai ser daqui duas horas, galera Mas esse vídeo que bater, sei lá, vamos ver, 3 mil likes em uma hora, eu solto o Boruto mais cedo E o episódio de hoje do Boruto tá especial e tá grande, do jeitinho que vocês gostam, galera Então, meu, vamos arrebentar o botão de gostei, se inscrever no canal que é muito importante e ativar o sininho, beleza, galera? Então é isso aí, deixem o like na série nova que eu espero que vocês curtam bastante ela, beleza? Então, vinguem com o vídeo agora, valeu, falou e... Ai, eu gostei muito dessa ideia da gente fazer a nossa casa aqui, meio que juntar todos os nossos irmãos Isso vai ser muito bom, mas cadê... ali ele Onde você tava, seu povo idiota? Ah, tá me chamando de idiota, eu tava pegando aqui, eu tava... peguei o martelo aqui, a gente vai fazer as casas já, peraí Aonde você encontrou um martelo? De quem você roubou isso? Eu produzi esse martelo Você produziu esse martelo? Você tem o poder de criação agora? Aham Gui, o que depois eu que estou me tornando a raposa má, né? Hum, mas eu sou do bem Ai, meu Deus do céu, tá aí, você acha que a gente vai conseguir fazer uma casa aqui? Eu acho que sim Você tem certeza disso? Sim, lógico que tenho Tu acha que eu... Tu acha que eu... Tu tá duvidando de mim, Kurama? Por que você tava... Eu duvido que você vai conseguir fazer isso, Gil? Aqui, Kurama, vem cá, ó, ó, aqui, ó Duvido que você consiga fazer isso Aqui, Kurama, aqui, ó, ó Hã? Ó Nossa, dá pra fazer alguma... Meu Deus, isso é verdade E aqui eu percebi, Gil, que o Madra realmente não consegue me puxar pra ele, sabe? O conjunto de invocação Mas você viu alguma ilusão dele, não, né? Não, faz alguns dias que eu não vejo nada em relação a ele Ah, então... Então esse lugar funciona mesmo Pensei que pelo menos aqui ia ter ilusões dele, alguma coisa, mas não tem Ah, Gil, que vem aqui O quê? Quem é aquela pessoa parada ali? Quem? O quê? Ali é uma pessoa parada, eu vou lhe falar com ela, peraí O quê? Tá vendo a ilusão do... 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 do Madara? Não, é uma... é uma criança, um adolescente, parece Você não tá vendo ele aqui, não? Oi! Cadê? Cadê? Onde? Aqui, Gil, o quê? O quê? Aqui, do meu lado Onde? Onde tá? Aqui, ó, aqui, do meu lado Não tô vendo nada Ai, meu Deus, eu não tô vendo coisa, calma Deixa eu... me dá um tapa, Gil Calma, cadê você? Ai, não, eu tô... eu não tô sonhando, realmente ele tá aqui Não tô vendo nada Oi? Kurama, você tá ficando louca de novo? Não, mas é uma... é aquela criança Gil, que é aquela criança crescida Que criança? Lembra aquela criança dos sonhos que eu tive e tudo mais? É aquela criança, o Naruto, ele tá aqui Não tem nada aqui, ó, 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 ó Tem sim, Gil, que ele tá ali Ó, vou bater em você aqui, ó, 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 não tem nada Lógico que tem, Gil, que eu tô vendo Não tô... não tem nada aqui, ó, ó, não tem nada Claro que tem, ai, meu Deus do céu Agora eu que tô ficando louco agora, né? É, você que tá ficando louco Mas ele tá aqui, Gil, que é aquela criança Ele é bem parecido com aquela criança que eu tive o sonho aquela vez Só que ele tá diferente Lógico que tá, né, com certeza Parece que... Ele tá, Gil, que para de... acredita em mim Ele tá com um chakra, Gil, que é um chakra muito igual o meu Será que ele conseguiu dominar o meu chakra? Não sei, eu tô vendo aqui nada Você não tá vendo nada realmente? Nada Oi, oi Por que ele não fala? Será que é alguma visão do futuro que eu tô vendo aqui? Não sei Não é o Madara, não, né? Não, não, é aquela criança, é o Naruto Só que ele tá crescido e ele tá com o meu chakra Ué, que estranho Sabe o que isso quer dizer, Gil? Hum Será que um dia eu vou ser amigo desse cara? Não sei Ele vai conseguir dominar o meu chakra Porque parece muito o meu chakra Não sei, deixa eu tentar martelar aqui onde tu tá dizendo Mas ele não tem... Hum Ele tá aqui, Gil, que... Onde? Aqui atrás, ele tá aqui Aqui embaixo? Ai, meu Deus do céu, você realmente não tá vendo nada Não Não, tu tá duvidando de mim, Kurama? Tá achando que eu sou mentiroso? Ai, tá Deixa isso quieto Agora a gente tem que colocar o nosso plano em ação, Gilk A gente tem que ir lá salvar o Shukaku Você tem algum plano pra gente entrar lá? Ó, eu já busquei bastante bloco Eu vou deixar ali E vai se preparando pra gente ir lá buscar o Shukaku, tá? Ai, tá Mas eu não queria muito buscar ele, né? Por mim... Lógico é assim, vai A gente poderia deixar ele lá, né? Você sabe Não, não tem essa não Pode chorar Tá bom Tá, mas o que a gente vai fazer? Se a gente encontrar algum humano Alguma coisa O que a gente vai fazer? A gente vai derrotar os humanos A gente vai entrar escondido O que a gente vai fazer lá? Se eles forem do mal, sim Se não, a gente toma cuidado Entendeu? Tá, tudo bem Eu não vou matar ninguém, eu prometo Ah, ainda bem que a Kurama voltou a ser como era antes Por quê? Você tá me chamando aí de esquisita? Não, você era estranha Vai me dizer que você não queria Não era estranha Não, eu não era Ah, o que que é isso? É só uma provinha pra você ver Que eu não era estranha Vamos logo, vai Era assim, você queria me matar, às vezes Ah, eu nunca encostei a mão em você Não, né? Nunca, né? Com certeza Ai, vamos logo, Guilky A gente tem que buscar aquele cara de uma cauda lá Ah Vamos Tá, Guilky Chegamos aqui, tá de noite Então não vai ter ninguém acordado Então vai ser muito melhor pra gente pegar ele Verdade, verdade E é o melhor horário Vamos, vamos, vamos Você tá percebendo, Guilky? Eu também tô sentindo Tá sentindo também a mesma coisa que eu? Parece que ele não tá dentro de uma pessoa Será que ele foi retirado daquele prisioneiro? Será? Ah, e... Ah, e aonde que será que ele tá agora? Não sei Mas me diz, aquela visão era real mesmo? O que eu disse? Ah, do... Será? Do menino? É É, era, Guilky Você não acha que eu tô mentindo um bagulho desse? Tá sentindo alguma coisa aqui agora? Do Madara, alguma coisa? Não, do Madara não Eu acho que ele pensa que eu tô naquele lugar lá ainda Verdade Tá, vamos indo, vamos indo Vem Mas onde que ele pode estar? Mas fala baixinho Porque senão, imagina se acontece alguma coisa Mas tá, mas onde que ele pode estar, Guilky? Shhh, shhh Não sei, deixa eu olhar aqui Olha para todos os cantos Não sei, vai que ele tá em algum lugar escondido Não sei Meu Deus, Guilky! Guilky O que? O que? Tem uma galinha ali Ah, meu Deus do céu Ai, tá, tô brincando, mas vamos Tá Aonde eu esconderia uma besta de causa super poderosa Em um lugar? Hum... No lugar mais que teria gente da cidade, né? Sim, verdade Ou seja, meio que a sede, a base deles Onde que pode ser isso aqui? Deixa eu pensar aqui Hum... Ah, eu acho que é aqui, Guilky Onde, onde? Aqui, 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 aqui Deixa eu ver onde é que você tá Cadê você? Cadê você? Ah, eu vou mostrar uma bola de fogo pra cima Solta, mas... Ah, meu Deus Aqui Ah, você viu? Não, não vi Solta de novo, solta Ai, meu Deus do céu, Guilky Aqui Ah, agora vi, agora vi, agora vi, agora vi Cadê você? Nossa, tomara que eles... Tá, tô indo, tô indo, tô indo Ai, meu Deus do céu Se eles verem a gente, a gente tá ferrado Tá, cheguei, cheguei, cheguei Ai, meu Deus, Guilky Que demora Aqui em cima! Ah, meu Deus, tá aqui em cima Ah, tá ali Beleza Ai, meu Deus, Guilky Ai, desculpa Tá, vamos, 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 vamos A gente precisa ir a ser rápido Tá, eu tô sentindo ele cada vez mais perto Ah, beleza Mas será que não vai ter ninguém aqui mesmo? Não é possível que tá todo mundo dormindo uma hora dessa? Deixa eu pensar aqui, cadê? Hum, aonde que ele pode tá? Ele... Será que ele tá numa forma muito reduzida? Deixa eu ver aqui Ah Eu tô sentindo ele muito aqui dentro Aonde que ele? Peraí Cadê? Ele tá sentindo ele muito, muito, muito aqui dentro Será que ele tá aqui embaixo? Não, ele não tá aqui embaixo Ele também não... Será que ele tá no primeiro andar? Também não tá no primeiro andar Cadê ele, Guilky? Caramba, cadê? Cadê ele? Cadê ele? Eu tô sentindo, mas agora a gente tá distanciando, parece, dele Ah, mas então ele tá aqui em cima Eu tô sentindo ele muito... Ah, não Não, não, peraí, peraí Peraí O Shukaku não foi selado dentro disso Não Ele não foi selado dentro disso, né, Guilky? Deixa eu... Daqui Daqui Ele não foi selado dentro disso Shukaku? Ah, ele não vai responder, né? Mas será que ele foi realmente... Eu tô sentindo... Ele tá aí, eu tenho certeza Guilky, vambora Ah, eu acho que ele tá aqui mesmo Vamos levar isso aqui lá pra lá Me dá, me dá, me dá um negócio Deixa eu levar Tá, aqui, ó Mas toma cuidado, hein Ah, claro que eu vou tomar cuidado com o Shukaku É, não vai... Sei, sei, né? Vai derrubar ele na água sem querer, né? Hum, não Claro, seria sem querer, né? Shukaku, pode ficar tranquilo Que eu vou te levar muito a salvo, viu? Ele vai ficar muito bravo comigo Meu Deus, tá de dia Corre, corre Corre, Guilky Ah, meu Deus, tá chovendo também Corre, 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 corre Ai, meu Deus Ai, meu Deus A galinha tá aqui ainda Vambora, Guilky Vambora agora Ai, meu Deus do céu Deixa essa galinha aí Ai, eu tenho uma ideia, Guilky O que a gente pode fazer com o Shukaku? O quê? A gente pode deixar ele dentro desse vaso, né? Eu não preciso falar com ele Não Tá louco? Tá comigo o vaso Ele tá selado Tu vai me dar esse vaso aqui Não, não Eu vou deixar ele dentro Lá de um feitinho no meu quarto Me dá esse vaso Não, Guilky Eu vou deixar ele dentro desse vaso Me dá esse vaso agora Ai, por que eu não posso ficar com o vaso? Porque a gente vai tirar ele dali Ai, certeza disso? Tenho Ai, toma, então Mas tá, vamos voltar porque eu preciso ver aquela Aquela imagem Aquela, sei lá Aquele cara tá lá ainda na nossa base, Guilky Porque eu tenho certeza que eu vou me transformar nele um dia, sabia? Você vai se transformar nele? É, é meio esquisito pensar nisso Mas tenho certeza que um dia eu vou ser ele Ele vai ser eu Estranho Tá, vamos lá Vamos lá, Curan Tá, vamos logo Dá o vaso Não, é pra mim agora É, eu vou te dar o vaso Ai, a gente tem que tirar ele mesmo do dentro Tem que Droga Vamos logo, então E aí, galera Oi, gente Hoje nós apresentamos a inauguração da loja Yodemaster No Shopping Norte Londrina Você mora em Londrina? Mora numa cidade vizinha? Não deixe de vir conhecer a nossa loja Isso mesmo Dia 22 do sete desse mês de julho Estreia a melhor loja de todas Nela vai ter um monte de coisa legal que nós gosta Olha Mostra reverso pra eles Tá bom Vou mostrar Você quer mais? Então venha conhecer a nossa loja e também tirar fotos com o Iferoz Que é o nosso grande criador Isso mesmo Conto com todos vocês lá Esse dia a gente vai mostrar quem é que manda A gente vai pra causar mesmo, sabe? Nós estamos juntos, família Conto com todos vocês Eu sei que eu posso contar com vocês Amo vocês Isso, minha mãe Junto com ele vai ter mais dois youtubers incríveis Fala, rapaziada Beleza O Wolf aqui Eu quero ver a gente marcar a história desse shopping Com a maior inauguração de todas E é isso mesmo Como o Wolf disse Esse dia vai ser muito divertido Porque vai ser histórico Uhul Vai estar um monte de gente legal lá Pra vocês terem a foto de graça Agora O Wii vai mostrar pra vocês Como chegar nessa loja Que é dentro do Shopping Norte Vai o Imocha Você vai entrar pela entrada principal do Shopping, certo? Entrando você já vai ver a floresta encantada E quando você olhar pro primeiro corredor à esquerda Você já vai ver o quê? A loja mais incrível de todas Isso mesmo A super loja Yogmaster E vocês vão ter 15% de desconto na inauguração Em todos os produtos da loja Todos, exatamente todos Vai ser no dia 22 desse mês Do mês 7 E vai começar às 2 da tarde Vai até às 8 da noite Então relaxa que vai ter tempo Pra todos tirar foto, beleza? E vai ser de graça Não tem como ser melhor que isso No Shopping Norte Em Londrina Aguardamos todos vocês lá Amo vocês E bora pro vídeo Tchau 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 Tchau